Newey foi dar umas voltinhas de carro, Ferrari pode ter uma chance na China e Mercedes já teria definido o substituto de Lewis Hamilton. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Se você, assim como eu, estava assistindo as quartas de final da Champions ali, o Real e City, meu amigo, não sei para quem você estava torcendo, mas foi emocionante, hein? Eu estava torcendo para o Real e ia até os pênaltis, foi emoção pura. Mas enfim, vamos falar de Fórmula 1, começando com aquela do Adrian Newey. Lembra ontem aquela do Newey de que ele teria sido visto no aeroporto lá na Itália, perto da base da Ferrari, em Maranello e tudo mais? Pois é, como eu citei no vídeo de ontem, isso aumenta muito as especulações, mas não tinha foto, não tinha nada que garantisse que ele estivesse lá ou se foi que era mesmo para estar ali na Ferrari. Hoje saiu uma explicação de que, na verdade, o Newey foi lá a convite para andar, dar uma volta ali nos carros de corrida, e ele estava uniformizado de Red Bull, então foi apenas isso. Ele não estava ali por conta da Ferrari, não estava para conversar com a Ferrari, nem nada assim. Por outro lado, devo dizer que foi vacilo da Ferrari, podiam ter ali roubado o caderninho dele, né? Falava que tinha sido extraviado, tal, a mala dele, e pegava o caderninho para ver se aprendia. Mas não, não fizeram isso até onde nós sabemos. Adrian Newey ainda é da Red Bull e o caderninho também continua com a Red Bull. Só que vários portais continuam reportando a mesma coisa, que é o quê? Porque Newey ainda é um nome muito cobiçado por Aston Martin, Ferrari e Mercedes, sendo que Aston Martin e a Ferrari já teriam chegado nele oficialmente, já teriam feito uma proposta e, no primeiro momento, ele teria até recusado as propostas. Mas é isso, então, sobre o Adrian Newey. O segundo ponto que nós vamos conversar agora é sobre Ferrari. Isso porque o Max Verstappen acredita que a Ferrari vai ter, sim, uma boa chance e o Frederic Fassor também acha que vão conseguir botar uma pressão na Red Bull. Por que isso? Por conta das características da pista, a Ferrari acredita que pode, sim, ter um final de semana um pouco melhor, já que não esperavam grande coisa de Suzuka, acabaram tendo uma performance com o Sainz melhor do que o esperado. Já falei isso inúmeras vezes aqui, que o Sainz teve uma performance que aparentava que conseguiria bater de frente com o Sérgio Pérez. E agora, no Grande Prêmio da China, que você está meio que nesse desconhecido, né? Citei isso no vídeo anterior também, que o Grande Prêmio da China você vai ter pneus que ninguém sabe como vão funcionar nessa pista, os carros também nunca foram para essa pista do regulamento atual. Então, tudo é muito novo para a Fórmula 1. Deu um chuvão também lá recentemente, acho que hoje cedo. Deu uma chuvida boa lá, então a pista perdeu toda a borracha que tinha. Parece que recapiaram o asfalto, então isso tira também a aderência. Dificulta um pouco mais para você colher dados precisos. Você tem a sensibilidade à temperatura, já que há uma previsão de chuva para sexta e para sábado. Mesmo que não seja durante a sessão, você pode ter a chuva atrapalhando, né? Tirando a borracha e modificando também a temperatura de pista. Ou seja, você tem vários elementos aí que podem gerar uma corrida um pouquinho diferente do padrão. Eu ainda coloco a Red Bull como favorita, mas a Ferrari e o Max Verstappen acreditam que podem sim ter ali algumas disputas entre as duas principais equipes. O único fato que nós sabemos até o momento é que a Ferrari tem conseguido evoluir a sua base de carro com ajustes, sem a necessidade de alterar configurações. E isso é muito importante. A Red Bull já trouxe uma atualização importante na última corrida. E agora nesse final de semana de sprint, um acerto bom logo de cara pode ser fundamental. Claro que tem a mudança na regra, você tem dois parques fechados, vamos assim dizer, durante esse final de semana, um para sprint e outro para a corrida de domingo. Mas é isso. Vamos ver se a Ferrari realmente vai estar nessa, vamos dizer, busca mesmo da Red Bull. Se eles vão conseguir bater de frente com o Pérez, para isso precisam de um bom quali e também de um bom ritmo de corrida, coisa que tem apresentado nas quatro provas até o momento. Agora vamos entrar no nosso assunto principal aqui, que é o substituto de Lewis Hamilton. Isso porque Will Buxton, o repórter oficial da Fórmula 1, falou num podcast que o Toto Wolff já definiu quem será o substituto do heptacampeão. E este piloto será Andrea Kimi Antonelli. E aí ele fala que o motivo dessa escolha do Wolff seria não repetir o erro que ele cometeu com o Max Verstappen. Que ele decidiu não dar o assento para o Verstappen, com isso a Red Bull foi lá e, entre aspas, roubou o Verstappen, entre aspas, porque o Verstappen não estava com o contrato com a Mercedes, ele recebeu as propostas, a Mercedes parece que até chegou antes, só que aí o Verstappen falou, olha, eu estou com uma proposta aqui já para ser titular, então eu vou recusar a sua. Como o Wolff ficou traumatizado com isso, ele estaria buscando o Kimi Antonelli, que inclusive fez hoje o seu teste no W12. E tem tido um feedback muito positivo, é claro que a gente não sabe até que ponto esse feedback é verdadeiro, né? Mas aparentemente ele foi muito bem, se adaptou muito bem ao carro, então o primeiro contato dele, assim, com esses carros parrudões e tal, parece que foi muito positivo. Mas qual seria a lógica para você colocar o Antonelli na Mercedes e não, por exemplo, o Sainz, que é um piloto que está sendo muito cotado também? A lógica seria treiná-lo em 2025, já que a Mercedes sabe que não terá um carro para competir por vitórias, então 2025 seria a oportunidade dele se adaptar à Fórmula 1, conhecer os carros, ver como tudo funciona, a dinâmica de finais de semana, etc. Para em 2026, se a Mercedes tiver um carro à altura, disputar as vitórias. Então seria fazer um ano de preparação, o que eu acho logicamente bem plausível, eu acho interessante essa ideia, eu concordo que o melhor a se fazer seria dar ao piloto uma temporada para ele se adaptar. Você vê que o Verstappen mesmo, ele chega em 15 ali na Toro Rosso, tem uma temporada de altos e baixos, faz algumas corridas bem interessantes, aí ele vai para a Red Bull, ganha na estreia dele na Red Bull, mas também tem altos e baixos, naquele ano de 2016 ele ainda faz aquela corridaça do Brasil, em 2017 começa a dar uma engrenada, mas ainda tem alguns problemas, e em 2018 é onde ele efetivamente decola, principalmente após Mônaco. Então levou um tempo para o talento do Verstappen efetivamente ser moldado. Claro, ele apresentava o potencial, o crescimento e os resultados que você espera de um piloto que tem uma expectativa muito grande, não é você simplesmente manter um Logan Sargent por 3 anos na Fórmula 1, 4 anos, esperando que ele apresente uma melhora grande, porque você vê claramente que ele não tem capacidade para tal. No caso de um Verstappen, de um Antonelli, de um Piastre, você vai moldando esse cara aos poucos, porque você sabe que o potencial está ali. Então o Antonelli teria esse benefício, todo mundo sabe que ele é um monstro na base, então existe um potencial para estar ganhando na Fórmula 1, e aí você vai moldando esse piloto, esse jovem piloto, durante algumas temporadas. 25 você molda ele, 26 se for o caso, molda também mais um pouquinho, para em 27, 28, esse moleque já está disputando em alto nível, pelo menos tudo isso em teoria. A gente tem que deixar isso muito claro, seria em teoria. É claro que eu quero saber a sua opinião sobre esses três assuntos, o Newey, também o Ferrari, se vai bater de frente com a Red Bull ou não, e esse agora da possível substituição do Hamilton pelo Antonelli. Diga aí nos comentários a sua opinião, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, e claro, tem camisetas da Fórmula 1 da Paddock BR aí embaixo, uma linha excepcional para todos os pilotos, todas as equipes, camisetas especiais também, de pistas antigas, etc., você tem lá uma grande variedade, entra com o cupom RESSACF1 para estar fazendo a sua compra com desconto e frete grátis. Tem a Instant Gaming também, com jogos e gift cards para você, pelos melhores preços, então entra pelo link na descrição que você ajuda também no canal. Um grande abraço, valeu e falou!